Música Garantina vem inovando cada vez mais nesses últimos anos. Nesse ano, principalmente, o alto da resistência cultural tem que poder explorar, tem que poder explorar. Já as produções, as 20 toadas, que vai conhecer os depositores, que tem belíssimas composições, já vão entrar no estúdio, já está terminando a pré-produção para que o D3 possa entrar no estúdio para fazer a grande produção do nosso servidor. Isso é antecipado para que o almoço do setor garantido, para que só os nossos funcionários garantidos gostam de escutar essas toadas belíssimas e embalar o seu ritmo e o fiscal. Nós tivemos um grande aprendizado em 2017, foi o seguinte, nós criamos uma sinergia muito grande na cidade de Arte. A comissão de Artes, ela aumentou, ela teve qualificações técnicas, todo um abrangente de conhecimento. Então, isso faz com que nós acreditamos nesse título. O Garantino vem muito forte, o Garantino vem muito forte, vem ousado e inovador. Então, a gente vai preparar um grande espetáculo, convidamos a todos vocês para assistirem esse festival maravilhoso que vai acontecer em junho, em Parintins. O Garantino vai estar preparado, juntamente com o contato, para fazer um belíssimo espetáculo. O Garantino vem retomar esse título, o 32º título de trabalho do São José. O Garantino, o Garantino vai ter um teste de trabalho do São José.